Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como configurar o plugin do WPForms no WordPress na hospedagem da DreamHost. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Então, para configurar o WPForms no WordPress é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o nosso painel do WordPress que foi configurado dentro da hospedagem. Então, já dentro do painel do WordPress, vamos vir no lado esquerdo, no menu lateral, na opção de plugins. Em seguida, nós vamos vir aqui em cima onde está escrito adicionar novo. Com isso, vamos estar na área de instalação de plugins. Então, vamos vir aqui na direita em pesquisar plugins e vamos digitar WPForms. Então, já na página seguinte aqui ele vai mostrar diversos plugins que você pode estar usando. E nós vamos vir aqui no primeiro plugin que é o Contact Form BWPForms. Então, nós vamos vir nesse plugin e clicar em instalar agora. Após ter feito a instalação, ele vai mostrar o botãozinho azul de ativar. Então, nós vamos clicar em ativar. Em seguida, agora o plugin já foi instalado e ele vai aparecer aqui a opção de WPForms. Então, nós vamos clicar aqui no menu. E aqui vai ter algumas configurações. Por padrão, ele já vem um formulário de contato criado. Porém, a gente vai vir aqui em cima no botão adicionar novo. E agora, nós vamos estar podendo criar o formulário de contato desejado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é editar o nome do formulário de contato. Então, eu vou colocar contato com o host to be. Apenas de exemplo. E agora, nós podemos selecionar um modelo. E o modelo, ele tem diversos modelos gratuitos e também tem as opções do pago. E aqui na opção pago, ele tem realmente muito mais formulários que você pode estar escolhendo. Porém, a gente vai estar utilizando a Venas, a versão gratuita do plugin. Então, ele tem, por exemplo, um formulário de contato simples, formulário de contato para configuração de newsletter. E tem várias opções e você pode estar vendo cada formulário pela opção de ver demonstração. Então, aqui no meu caso, eu vou criar um formulário de contato simples. Porém, antes, eu vou estar ensinando para você com o formulário em branco. Aqui com o formulário em branco, você pode criar o formulário como você desejar. Então, para selecionar o formulário, eu vou clicar em criar o formulário em branco. E aqui no formulário, ele vai ter várias opções gratuitas que a gente pode usar. Campo de texto, área de texto, lista suspensa, múltipla escolha, caster de marcação, números, nome, e-mail, slider e capture. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar algo bem simples, como o nome. Então, basta clicar e arrastar. Então, coloquei o nome, coloquei o e-mail. Então, basta realmente clicar e arrastar. O campo de texto para texto curto. E a área de texto para texto longo. Também tem opções, por exemplo, de número, caso você queira colocar um telefone. E aí, você pode criar o formulário como você desejar. Então, após você colocar o que você desejar, você pode clicar, por exemplo, em cima, para decidir se o nome do campo, então aqui está como o nome. Formatar o último primeiro. Ou pode colocar simples, apenas para ficar um. Colocar o do meio. Então, vai colocar três opções de nome. No caso do nome, você pode colocar uma descrição, por exemplo, digite seu nome completo aqui. E se vai ser obrigatório ou não. Então, se não for obrigatório, a pessoa pode enviar o formulário sem preencher esse campo. Porém, se for obrigatório, ela só vai poder enviar após preencher esse campo. E assim funciona com todos. Então, basta clicar em cima. E você pode estar colocando o e-mail, a descrição, está colocando o rótulo, que é o nome, a descrição. Então, agora você pode configurar conforme você desejar. Então, aqui isso realmente é bem simples. Esse plugin é um arrasta e solta. Então, basta segurar e arrastar. E que você vai estar configurando conforme você desejar. No meu caso, eu falei que eu ia utilizar um formulário comum. Então, eu vou vir aqui em configurações novamente. E clicar aqui em Simple Contact Form. E vou clicar aqui na opção Use o Modelo. Ele vai falar que o que foi feito vai se perder. Eu vou clicar em OK. E prontinho. Agora, ele criou um formulário de contato conforme o modelo que ele já tem. E aqui, a gente simplesmente vai alterar algumas configurações. Que é só traduzir aqui o nome. Então, aqui em Name. Eu vou trocar aqui de Name. E vou colocar nome em português. O e-mail eu vou deixar assim. E aqui eu vou colocar Digite Sua Mensagem apenas em Português. E o resto eu vou deixar conforme já está configurado. Então, eu posso fazer isso. Basta você clicar aqui em cima, configurar o formulário conforme você desejou. E clicar em Salvar. Prontinho. Agora, já foi salvo. E agora, a gente simplesmente pode clicar aqui no X. E o formulário de contato que a gente criou já foi criado com sucesso. Então, aqui o formulário de contato com o host to be. E aqui, pra você utilizar ele, você vai utilizar através de se você usar o elemento através de bloco. Ou você pode usar pelo shortcode. Eu vou ensinar pra você como usar pelo shortcode facilmente numa página ou post do WordPress. Então, eu vou dar um CTRL C aqui. Vou selecionar, copiar. Vou vir aqui em Páginas. Isso aqui é apenas um exemplo. Vou vir, por exemplo, aqui na página e adicionar nova. O nome da página vai ser Página de Formulário. E aqui, digitar. Eu vou digitar qualquer coisa. E embaixo, eu vou colocar o meu formulário. Então, eu vou aqui em Mais. Vou digitar aqui em Pesquisar. Vou botar por shortcode. E vou dar um CTRL V pra colar o shortcode que eu copiei. Então, eu posso fazer isso. Basta publicar a página, né? Vamos publicar. E agora, se eu ver a página, ele vai exibir o formulário de contato que eu utilizei. Você pode, por exemplo, estar configurando esse formulário de contato em outros tamanhos. Estar utilizando ele em Elementor. Colocar ele, por exemplo, numa postagem. Pode configurar conforme desejar. Que não tem nenhuma configuração a mais. É apenas formulário de contato. Então, agora uma pessoa pode preencher, por exemplo, o nome dela. O e-mail e mandar mensagem. E depois, clicar em Enviar. Que o formulário de contato será enviado. E vai falar, obrigado por nos contatar. Entaremos em contato em breve. E agora, você pode estar acessando o seu e-mail do WordPress. Que foi cadastrado no WordPress. Que você vai estar recebendo esse e-mail corretamente no formulário de contatos. Então, é isso. Nesse vídeo, você aprendeu como configurar o plugin do W Performance no WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.